Na minha vida, as coisas sempre foram muito claras. Por isso, eu rezo, quero ter uma conversa com você que me escuta. O Hospital Filantrópico São José é vivo na vida de muitas famílias de Colatina. Foi uma iniciativa do meu avô pergentino e é mantido pela Fundação Social Rural de Colatina. Em 2018, ainda quando era deputado estadual, me comprometi a buscar apoio para a construção do novo Hospital São José. Como todos sabem, o hospital depende de doações para continuar existindo e vende seus serviços para o SUS. O primeiro passo era buscar um novo local para a construção. Um terreno que o Unesc disponibilizou como doação sem nenhum centavo de dinheiro público. Um projeto desta magnitude reposicionaria Colatina como um centro de saúde da região norte do estado. Com o projeto em mãos, chegamos à cifra de meio bilhão para a construção. Um valor alto, que depende de um esforço político grande. E no dia 9 de março de 2022, registramos o projeto na Prefeitura. Bati em muitas portas. Algumas abriram, outras não. Me lancei deputado federal por Colatina. Foi recorde. De 82 mil votos. Mas perdi por conta do sistema. Isso atrapalhou um pouco o sonho. O tempo passou. A Prefeitura não deu andamento no projeto e sequer encaminhou para o estado. Nem o projeto de expansão do estacionamento do atual São José foi liberado. A Prefeitura ainda aumentou o IPTU. E isso pesou para todo mundo. Há seis anos, estávamos arcando com os custos do terreno. Decidimos alugar o terreno, para que tivéssemos uma função. Resolve os custos do terreno e gera emprego. Não da forma que gostaríamos. Um investimento de meio bilhão no hospital geraria empregos e renda para centenas de famílias colatinenses. Solucionando toda a demanda de saúde da região. Mas olhe que interessante. Eles liberaram o projeto do supermercado de uma forma muito rápida. Não sei se é algum tipo de perseguição política. Prefiro não pensar dessa forma. O Hospital São José mora no coração de muita gente. Não tem por que eles agirem assim. Mas entendo que Colatina precisa de um poder público que ajude a cidade a crescer. Hoje o Hospital São José representa sozinho cerca de 55% da saúde pública de Colatina. Imagina como será o novo São José. Por isso quero deixar claro que o sonho de um novo Hospital São José ainda existe. O terreno ainda está à disposição para doação. E a busca por apoios políticos continua. E esse é o meu compromisso. Renovar a forma de fazer política. Sem tomar lá da cá. Tenho certeza que ainda seremos uma Colatina forte e um povo feliz.